Fala rapaziada, ó, estamos aqui para pegar Avenida Niemeyer, São Conrado, em direção ao Posto 4, Copacabana. Estamos lá, recebemos um convite de nosso querido amigo Guaraci Valente, o gaúcho, que hoje ele cuida da seleção brasileira de artistas, ou seja, ele mescla jogadores profissionais com cantores, com atores e faz um time que roda o Brasil todo aí, entendeu? E a gente se é fã desse cara do gaúcho, que é um amigo de anos, ele vai reunir uma galera ali na Praia de Copacabana e nós vamos lá conferir quem estará lá. Vamos pra lá. Chegamos aqui, Posto 4, agora vamos procurar, deve ser uma dessas quadras aí. Vamos procurar Guaraci Valente, o rei daqui, o rei da praia, ele Claudinho Cunha, seleção brasileira de artistas. Olha quem nós encontramos aqui não, é muito sinal isso aí. Tá com medo da chuva, porra. Porra, cara. Fala pra ele, olha. Foi maneiro, olha. Chuva pra cara. Porra, perdeu. Pau de bigode, caramba, a gente falando nele, né cara. Tava comigo lá em Santa Cruz. Porra. O Guaraci Valente tá aí? Guaraci? O Guaraci? Ele não chove. Ele é testemunha que não chove. Ele é. Nilton Santos. Nilton Santos. Anjel tava lá no jantar de compraternização do Zio e esse aqui é só evento VIP, meu amigo. É só evento VIP. Pau de bigode, porra. Tá louco, porra. Tá mais jovem. Olha ali, olha ali. Pau. Pau, pô. Pau, seu cara. Pau. Tudo bem? Porra, tu me deu uma moral, pô. Aquele que nós fizemos. É gente pra caramba ligando aqui, viu? Fiquei famoso. Que isso, porra, mano. Jorge Pontual. Jorge Pontual, chegou na hora. Você deve ouvir essa piadinha. Essa piada deve vir toda hora. Você é pontual. Nunca ouvi essa piada. Foi legal demais. Falando sério, tu sabe como a gente gosta desse seu trabalho, cara. E era nosso trabalho. Seleção Brasileira dos Artistas agora. SBA. Não tem Edmundo, Romário, já o Santana e nem Túlio. É ele, o Rei do Rio. Isso aí tá parecendo a chegada do Oscar. Não. Dizia ter um tapete vermelho. Oscarito. Claudinho. Deixa eu receber. Deixa eu receber. Onde é que eu vou? Explica pra gente, mais uma vez. Melhor goleiro do Brasil. Sem dúvida, né? O que sai do mundo. Brasil! É campeão mundial na Rússia. Temos uma foto exclusiva dele. Temos uma foto exclusiva dele sendo carregado na maca pelo Enéas. Vamos postar essa foto. Histórico. Histórico. Você, não sei. Fale sobre a seleção brasileira de artistas. A seleção brasileira de artistas é tricampeã mundial, bicampeão de futebol de campo de onze, campeã mundial de futebol de sete e campeã sul-americana de futsal. Então, assim, em todas as modalidades, nós chegamos juntos e somos campeões. É um trabalho que conjuga arte, esporte e responsabilidade social. Museu da Pelada. Por favor. Ô Guará! Lateral? Lateral. Não, eu tô jogando de dez agora porque corre menos. É. É o lateral mais antigo que nós temos. Fez 7.0 na vida normal, mas tem 5.0 na atualidade. Não, tu não fez 7.0. Eu não. Eu nasci em 52 e vi o Garrincha jogar com o Pelé. Caralho, tu tem que dar essa receita. Vou botar pra vender isso, cara. Nós jogamos uma peladinha, eu e ele, na casa do Pelé com o Pelé. É. Antônio Pitanga. Um golzinho pequeno. É de menos com o Valadão. Que saudoso o Valadão. Como foi? Na casa dele lá em Santos. Ô Canu. Canu, eu quero saber pra você qual o teu papel principal. Você não é o que apareceu mais. O que você mais gostou de fazer. O que eu mais gostei de fazer tem dois. Tem o Zé Lotério Pilo do Diabo, que era um peão de boiadeiro. E o Juva do Armação Ilimitável, com certeza. Você, você, cara, você é muito especial. Você é um cara fantástico, cara, fantástico. Olha esse aqui. Betinho, Valinho. O que é bom pra você é bom pra mim. Esse aqui a gente fez uma pelada como ela é. Espetacular, contando a história. Fala aí da história que a gente contou. A gente contou da história do Geraldo Bonzinho, né? Uma história maravilhosa que a gente acabou... Foi o plástico que você escreveu. Você narrou muito bem. O depoimento do Babá. A nossa conquista. O primeiro bicampeão master do mundo, né? E com outras conquistas. E você nos recebeu tão bem lá no Grajaú. Qual é o teu time de coração aqui na praia? Real Constant. Real Constant. Apesar de hoje estar aqui... Hoje é filho, é o filho. É o filho. O Chelsea é filho do... Real Constant. Os fundadores do Chelsea, que é do meu irmão Ronaldo falecido. Geraldo Xavier, Marco Otávio e Ivan Lopes. São os fundadores do... Que eram os jogadores do Real Constant. E que vocês não deixam o futebol de praia morrer. Não tem como. Não tem como. Isso é paixão. É amor. Valeu, amigão. Te amo. Também. Olha ele aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, não. Como é que você tá? Olha, eu sou o técnico. Eu vou garantir a tua presença. Eu tô bem. Você como treinador, eu tô bem, mano. Você é titular sempre. Oh, meu amigão. Olha a morgue. Sorato, que isso, rapaz. Sorato, você tava dormindo. Você parou e ficou meio assim. Por que porra? Eu tô virado e tenho uns três dias. Ô, Sorato, você já enfrentou o Ivan Lopes? Já. Não, não, não. Porra, você por onde? Não temos jogado contra você, não. Antes de ir pro Vasco... Você tava no americano. Americano. Você se lembraria, né? Isso, rapaz. Isso é inesquecível, pô. É, é. Um confronto desse. Mas eu não consegui chegar nele, não. Agora... Mas no treino, toda hora a gente se enfrentava no Vasco. É, pô. Mas ele no treino tem como... Tinha como... Olha isso aqui, ó. Isso aqui, pô. Isso aqui, pô. Ô, Ivan, pro Vascaíno. Eu não vou nem dizer pro Vascaíno, né? Pra quem ama o futebol. Ver vocês dois juntos. Porra, é muito emocionante. Cara, tem aquele negócio de um encaixe perfeito, né? Pô, foi... Nesse dia mandou pra sim que... Pô, na história do clube, né? Tá legal. É... A gente jogava pelo olhar, pô. Eu e o Mauro... Estádio cheio, a gente só no olhar. E graças a Deus nós conseguimos aí... Muitos títulos aí com o Vasco, pô. Pera aí, Valdir. Vem cá, Valdir. Tá doido, pô. Valdir é... Cadê o seu? Sorato. Jogador Raiz. Sorato, chega aí. Pô, equilibrou o negócio, né? Pera aí, vou passando a vida aqui. Pode, pode. Aqui pode. Aqui pode. É esse negócio de bagunça mesmo? Dois centroavantes, espetaculares. Dois zagueiros. Dois zagueiros espetaculares. Isso aqui é pra chorar, né? Que alegria, né? De alegria, pô. Ô, Sorato, a gente... Eu estava falando que eu estava vendo... Eu vejo os seus também. Eu estava vendo os gols do Valdir Bigode. O cara pega a bola lá no meio do campo. Vai até... Joga pela direita, joga pela esquerda. E aí vem falar um negócio de futebol moderno. Que pô... Eles já faziam isso tudo, cara. É, pô. Isso o quê? Trinta anos atrás, pô? Eles já faziam isso. Eles descobriram o futebol agora. Complicados, complicados. Mas tu tem essa impressão, né? A mesma coisa que eu tenho que ouvir. Isso quer dizer que os caras hoje saiam jogando lá de trás. Pô, e a gente não saia jogando? É. Como é que saia, pô? Não mudou nada. Futebol... De quando dava cada arrancada... Não perdi a bola. Não perdi a bola. De quando, né? Tomizete. Baldi. Sorato. Mas de vez em quando eu acertava lá na arquibancada também. Pô. Luizinho, Maurício. Não dá, não. E aí? Porra, aí é pra chorar. É que eu fico agora Sorato, Baldi bigode, Odivan e Mauro Galvão. E aí, né? Tô aí, porra. Tô aí. Ô, Magal, ó. Porra, grande! Antes de começar o jogo, apresenta um pra um do teu time ali pro museu. Olha lá. Nosso time, os nomes? É, é. Vai lá com ele. Vai lá com ele. Papaiara, nosso time é o seguinte. Gaúcho. Veteranão na pelada. Carlinho. Juventino. Calaveral. Calaveral. Otto, nosso artilheiro. Fabilo, a nova contratação. Renatinho, como sempre, número um. Artilheiro João Mário. Esse aqui eu não sei se vocês conhecem. Doutor Leôve Gil do Lins Gama Júnior. Galvão. Gardelão. Mororói. E Romero. Eu, eu. Aí. Cabelinho mal cortado. Cabelinho mal cortado. Cabelinho mal cortado. Carlos Roberto. Carlos Roberto, porra. A gente ama quando a gente encontra o Carlos Roberto, né? Porque ele é o primeiro que... É uma piada melhor que a outra. Uma história melhor que a outra. E um cara que todo mundo gosta de estar. Porra. Carlos Roberto na praia, você também já deu seu show? Não, não, não. Eu nunca fui jogar na praia, não. Só na época eu fui profissional muito cedo. Então não deu pra ficar abusando aqui na praia, não. Entendeu? Pra evitar contusões. Mas eu curto viver e tudo. Gosto. É legal, é legal. Pô, legal demais. Daqui a pouco vamos ver se os caras são bons de bola mesmo. Ai, claro. Vamos ver. Quem jogou aí no... Entendeu? Quem sabe, sabe. Não tem erro. Não esquece não. Que momento lindo! Que mo... Dois lendas do... Com a prozeiro da Peraza, com a família. Com o tempo que tem isso, né. Você continuou lá naquele troca, lá no pandinho. O que a gente achou? Sim, ali é meu secret point. Ali é natação. Ali é natação e futebol. Eu estava até a porta. E aqui é minha paixão. O verdadeiro amor pela bola começou aqui nas areias. Porque nos trabalhos eu não consigo vender muito bem, mas aqui é realmente... Vamos lá para dentro para ver a escalação, que a gente vai querer ver. Torres, você é bom de praia, Doreen? Cara, eu já fui muito bom, mas eu morava nessa rua aqui e jogava sempre aqui. Mas foi muito bom, jogava na praia, agora eu estou na praia, na grama, agora estou bom e eu ganhou. E aí, o que está valendo? Saída dos artistas. Começou, chute aí. Oi, Alvijo. Você está em todos os cantos da cidade. Tem que estar, tem que me promover, né? Você, eu sei que você é o rei do Bip Bip. Vamos lá. Samba do Ouvidor. A samba do Ouvidor é... Meus professores que me ensinam lá sempre e que me perturbam muito. Gabriel Cavalcante, Jefferson, próprio Velha, Yuri Bittar, Julião Pinheiro, que é filho de Paulo César Pinheiro, grande mestre. Toda rapaziada lá sempre dá uma força e bota aquela pilha, né? Futebol e música, tudo a ver, né? Claro, todo sambista boleiro. Se eu não gostar de futebol, eu não seria um sambista completo. Esse é o cara. Cara de pau. A praia é isso aí. É maravilhoso, espaço maravilhoso. A gente aqui na saideira, indo embora, quem chega aqui? O nosso fim de que a gente sempre fala pra todo mundo que a gente tem que fazer uma matéria só contigo e todo mundo fala, cadê essa matéria que não sai? Pô, vamos marcar então. Eu sempre falo, é por causa dele, a agenda dele é cheia. De nada, então vamos agendar, você que manda. Vamos mesmo, falando sério, cara. Vamos, é puzou aí. A gente é muito seu fã, cara. Obrigado, igualmente. Eu acompanho vocês lá. Vou te ligar mesmo. Liga, liga sim. Valeu. Um abraço.